Agora com vocês, como poderia ficar o jogo do LEGO Marvel Super Hero? Como que eu vou entrar aqui? Ah, pode ser na Força Bruta! Entrando! Sim, estou indo. Não se preocupe, Wolverine. Eu tenho que me preocupar com a minha equipe. Já que eu abandonei os X-Men, tenho que me preocupar muito. Tá bom. Agora deixa eu falar com o meio de perto. O que eu posso lhe oferecer? É, pare de fazer esse jeitinho. Não, era uma sobrecadeira. Ah, tá. Beleza. Onde está o Homem-Aranha? Eu não sei. Eu acho que ele está por aí passeando. Acabei de receber uma informação, Capitão América. O que está acontecendo? Fala! Fala, Tony! Fala! Fala! Não, é que a gente está acabando de perceber que o Dr. Octavius está voltando. E você precisa ir lá. Beleza. Parece que é aqui. Vou usar. Você ouviu isso? Venom. Quem mais você pode esperar? Você e seu bafo de onça. Dá-lhe a boca. Doutor. Doutor Octavo. Punho de ferro. Que bom te ver. Porque estava quase acabando com todos vocês. Você sabe que isso é impossível, não é? Punho de ferro, punho de ferro. Fala aí, ok? Aqui. É o Dippo. Assim como a meteorologia de engraçado. Cala a boca. Beleza. Eu só vim dar um aviso. Morra. Sai daqui, Dippo. Punho de ferro. Aqui. É. É. Adivinha? Thor. Não. É homem de ferro. Tá bom. Chega de tanta gente. Esse cara é muito forte. Ele está aumentando a potência das garras dele todos os dias. Tome cuidado. Não preciso do cuidado. Preciso sim, do ferro. Sescino. Vem, vem. Vem pra cá, vem. Ai. Quem que você acha que é homem? Você vai morrer! Não sei, eu acho que você vai ser destruída. Não, eu acho que você vai morrer. Cala a boca! Não! Não! Voila! Vem! 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 Agora é só tirar! Uou! Vou cantar uma musiquinha para você! Never, never, nunca, nunca, never, never, nunca, nunca, nunca. Conseguiu localizar o Homem-Aranha? Consegui. Ele está contra o Venom. E ele está... É se você correr muito para a direita e depois ir para a esquerda e entrar por uma janela que tiver a cor preta. Eu não posso ir quebrando tudo, não? Tá, só aparece lá. Beleza. Não, 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 não. Não, 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 não. Assim você vai morrer e vou atacar mais. Ninguém, você pode atacar alguém. Que seja o Dr. Octavius, o Loki, vamos supor. Até mesmo o Skull, Skull, sei lá. É, deles você pode bater. Porque eu fiquei sabendo disso e não posso contar para ninguém. Se eu contar, estou frito. Então? Homem-Aranha, eu não vou muito bem com essa cara. Eu também não, o Dippo. Mas é um aviso. Os Skulls. Os... Os... Os carinha lá do... O povo lá do... 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 Do Dr. Destino. Do Dr. Taz, não. E o Modoc. Modoc. Não! Dippo! Para de brincar! Quem está mesmo é o Magneto. Magneto? É! E não é o Dr. Destino. É o Loki. E... Não são os Skulls. São... Os alienígenas. O povo alienígena dele. Precisamos muito de ajudas. Uaaaaah! Capitão América! Vem cá! Temos que ir